Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você confeccionar essa manta para sofá utilizando sobras de fio barroco Maxcolor nº 6. A minha manta tem 1,60m de comprimento e para cada carreira eu precisei de 23 gramas incluindo o tassel, tem tassel nas duas pontas e 23 gramas é suficiente para fazer uma carreira completa com esse comprimento. Seguindo o mesmo vídeo você pode fazer com o comprimento que você precisar, pode inclusive fazer outra peça como um cachecol ou um chale seguindo o mesmo vídeo. Utilizei também agulha para crochê 3,5mm essa que é a Círculo Soft e para o arremate eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro número 14. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar a sequência exata de todas as cores que eu utilizei com a numeração certinho, deixo também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. É só você clicar aqui na barra de avanço, clica no nome que aparece que vai abrir o menu com a marcação de início de cada uma das carreiras e dos pontos mais importantes para deixar sua peça perfeita. Eu espero que você goste do vídeo, se você gostar se inscreva aqui no canal, se já inscrito ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer a manta eu vou utilizar sobras de fio e vou mostrar aqui para você que esses novelos menores dá para aproveitar também, esse aqui por exemplo tem 31 gramas, para fazer uma carreira completa eu preciso só de 18 gramas de fio, só que preciso fazer o tassel também que gasta mais ou menos 5 gramas, então novelos com 25 gramas dá para fazer a carreira completa e o tassel, esse aqui por exemplo, tem só 21 gramas, então significa que dá para eu fazer a carreira completa, porém não dá para fazer o tassel, mas aí eu posso fazer o tassel com uma cor próxima, uma cor complementar, esse novelo aqui tem 161 gramas, então dá para eu fazer aqui umas 6, 7 carreiras completas, dá para fazer o tassel e ainda consigo fazer o tassel nessa mesma cor que vai ficar combinando. Para fazer a manta eu vou fazer o cordão inicial com 204 correntes, mas esse ponto é feito em múltiplo de 9 mais 6, eu vou deixar na descrição algumas quantidades de correntes que você pode fazer para começar que dá certo, então eu vou começar fazendo 204 correntes em todas as sobras, assim facilita na hora de começar a fazer o ponto, então vou fazer aqui 204 correntes para mostrar para vocês como vai facilitar o trabalho. Para fazer o cordão inicial eu vou deixar aqui uma sobra de fio e a primeira corrente eu não vou fazer como se fosse um nó, eu vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou girar a ponta dela no sentido horário, assim para formar uma laçada, vou segurar essa laçada, buscar o fio e passar nessa laçada para formar a primeira corrente e não temos um nó, agora eu vou completar 204 correntes, mas se você ficar em dúvida se você quiser um tamanho maior, diferente, olha só vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes e agora só ir acrescentando de 9 em 9 correntes até ficar com o comprimento que você precisa ir para manta ou para o tapete ou para o chale que você for fazer um cachecol é sempre múltiplo de 9 mais 6, então começa fazendo seis correntes e depois vai acrescentando de 9 em 9 até completar a quantidade. Para a minha manta como eu disse eu vou fazer 204 correntes, mas para facilitar eu vou fazer em todos os novelos então um cordão inicial com 204 correntes. Completei um total de 204 correntes para formar esse cordão inicial, deixa eu mostrar para você que eu vim colocando marcadores a cada 50 correntes, assim se eu errar a contagem eu volto no marcador para contar, eu já tenho conferido aqui 50 correntes, faço outras 50 e coloco o marcador, aqui olha mais 50 correntes posso colocar o marcador de novo e assim eu completei aqui um cordão com 204 correntes, veja que em todos os outros novelos eu já fiz o início também com o cordão de 204 correntes, parece mágica mas é porque eu já fiz em todos eles e na verdade eu fiz assim com todos os novelos que eu vou utilizar aqui nas sobras para não soltar para não perder aqui a contagem no final você pode ou colocar um marcador assim e prender para não soltar essa última corrente e ficar certinho as 204 correntes ou você pode alongar um pouquinho e fazer um nó alonga que essa essa última laçada faça um nó assim olha não precisa apertar só para não desmanchar o cordão inicial e aí depois enrola aqui novamente no novelo para ficar fácil guardado assim e você trabalhar as carreiras de ponto trançado, deixa eu mostrar aqui para você que eu não vou utilizar somente esses novelos menores aqui para sobras eu estou com vários outros novelos aqui também e eu já fiz assim olha os cordões inicial com as 204 correntes, aproveita aqui um minuto de silêncio para contar e conferir as correntes direitinho e fiz em todas as sobras que eu vou utilizar então eu vou utilizar bastante cores aqui mas como eu disse 18 gramas de cada uma das cores dá para fazer a primeira carreira e depois o tassel você pode tanto utilizar a mesma cor quanto utilizar outras cores porque já vai ficar bem alegre mesmo a o colorido aqui da manta né então veja que eu já já preparei aqui todas as sobras com 204 correntes para começar a fazer o trabalho após fazer 204 correntes eu vou voltar na segunda corrente contando da agulha para trás não conta essa laçada então uma na segunda corrente pegando somente um fio vou introduzir a agulha busca o fio que vem do novelo formando duas laçadas busca o fio novamente passando nas duas laçadas tenho um ponto baixo e vou fazer uma corrente para completar a altura do meu ponto alto se você tem um ponto mais alongado pode fazer mais uma corrente para completar altura sem nenhum problema só precisa ter a altura do seu ponto alto vou laçar o fio na agulha vou na próxima corrente e faço ponto alto ó e vou completar uma sequência com cinco pontos já temos dois pontos altos então cinco pontos altos isso nas próximas correntes sempre pegando somente um dos fios assim olha da corrente esse aqui já é o quarto ponto alto eu passei o fio na agulha ponto alto no próximo ponto temos aqui então uma sequência com cinco pontos altos eu vou fazer quatro correntes de espaço uma duas três quatro correntes vou pular quatro pontos aqui na base olha não vou laçar o fio na agulha vou só pular um dois três quatro vou no quinto ponto vou introduzir a agulha pegando somente uma laçada da corrente e vou fazer ponto baixo ficou assim olha um ponto baixo na quinta corrente e vou completar uma sequência com cinco pontos baixos também então vou na próxima dois três três quatro cinco pontos baixos ficou assim olha eu vou fazer quatro corrente de espaço uma duas três quatro sempre que terminar uma sequência assim de ponto alto ou ponto baixo a alça de corrente só tem quatro correntes tá então fiz aqui uma alça com quatro correntes vou laçar o fio na agulha vou pular um dois três quatro vou no quinto ponto e vou fazer sequência com cinco pontos altos e aí como faz para saber se é ponto alto ou ponto baixo só olhar que a última sequência ela foi com ponto baixo então a próxima com ponto alto todos os pontos pegando somente uma laçada da corrente assim olha somente uma laçada e a sequência sempre com cinco pontos ou cinco pontos altos ou cinco pontos baixos vou completar mais essa sequência quatro cinco pontos vou fazer alça com quatro correntes uma duas três quatro essa última sequência foi com ponto alto então a próxima com ponto baixo um dois três quatro vou no quinto ponto ou seja na quinta corrente e começa a fazer a sequência com cinco pontos baixos dois três quatro cinco viu que fácil eu vou seguir intercalando assim até chegar ao final do cordão se você fez o cordão inicial de forma correta múltiplo de 9 mais 6 vai dar certo começou com ponto alto termina com ponto alto tá e eu vou fazer então a carreira completa e mostro para você o final como fazer o arremate lá no final dessa carreira eu já estou quase chegando aqui no final da carreira fazendo sempre do mesmo jeito olha só intercalando só tem que tomar o cuidado para intercalar entre ponto alto e ponto baixo então vou pular um dois três quatro vou fazer sequência com cinco pontos baixos quatro correntes de espaço 34 vou laçar o fio na agulha vou pular um dois três quatro e vou fazer sequência com cinco pontos altos como eu disse se você fez a quantidade de correntes correta né múltiplo de 9 mais 6 no final chega com a sequência exatamente igual o início no início nós fizemos cinco pontos altos então cinco pontos altos aqui no final olha quatro chega na última corrente fazendo ponto alto se fez errado a sobrou um ponto uma corrente pode desmanchar essa corrente que sobrou se faltou uma corrente não tem problema ficar aqui com quatro pontos no final porque depois a gente faz o tassel e junto com tantas fileiras aqui não fica aparecendo tanto assim tá mas se sobrar uma corrente por exemplo você pode desmanchar essa corrente que sobrar ou pode fazer um ponto a mais o que não pode faltar aqui quatro cinco seis pontos aqui no final porque aí dá uma diferença grande mas um ponto aqui não vai dar diferença tá mesmo se você fizer a última sequência com seis pontos ou fizer a última sequência com quatro pontos siga em frente porque é mais fácil do que desmanchar aqui só para conferir a quantidade de correntes inicial após o último ponto alto aqui olha terminei fazendo ponto alto vou fazer uma corrente vou alongar o fio e vou deixar uma sobra suficiente aqui para que fique mais ou menos parecido com o tamanho do tassel e vou cortar e agora só puxar para travar essa corrente aqui do final olha para apertar e fazer um arremate aqui e não ficar soltando então essa esse último ponto alto finalizei então a primeira carreira do trabalho ela ficou com um metro e meio como você pode ver eu cortei o fio totalmente porque a outra a gente vai fazer encaixando nessa primeira carreira outra coisa que você pode observar se faltar o sobrar corrente é se você pulou todos os espaços com quatro correntes e se todas as sequências tem cinco pontos baixos ou cinco pontos altos eu vou pesar para ver quanto eu gastei de fio então para fazer essa primeira carreira mas depende muito dos seus pontos se o seu ponto foi um pouco mais apertado gasta um pouco mais se for mais alongado gasta menos veja que eu gastei aqui 18 gramas de fio para fazer essa primeira carreira como eu disse pode ser que você precisa de um pouco mais de fio um pouco menos dependendo aí dos seus pontos mas agora eu vou mostrar para você como fazer a segunda carreira carreira já encaixando nessa primeira para fazer a segunda carreira como eu disse para vocês eu fiz o cordão inicial com 204 correntes eu fiz isso em todas as obras de fio porque assim eu não preciso ficar contando as correntes agora na hora de fazer a peça tá aqui olha eu vou começar a intercalar de baixo para cima isso faz a diferença no efeito do ponto tá eu mostrei esse ponto aqui essa amostra desse ponto aqui no canal se você quiser de uma olhadinha nesse link que eu deixei em cima vou deixar na descrição do vídeo também e se você começa intercalando de cima para baixo o que fica mais em evidência são os pontos baixos e se você começa intercalando de baixo para cima o que vai ficar mais em evidência são os pontos altos então você pode decidir deu uma olhadinha na amostra do ponto que eu fiz diferente eu comecei intercalando de cima para baixo e aí ele dá um efeito um pouquinho diferente mas começando então olha só e de baixo para cima aqui nesse primeiro espaço vamos para o segundo de cima para baixo então agora é só seguir intercalando até o final olha de baixo para cima de cima para baixo até o final não tem segredo só intercalando em todos os espaços eu já estou chegando no final da carreira que intercalando em todos os espaços aqui no final olha não precisa você deixar exatamente igual porque a gente vai vir fazendo os pontos para não ter perigo de soltar isso aqui enquanto você está trabalhando você pode prender utilizando um marcador aqui olha pegando o último ponto alto e uma corrente aqui também a última corrente prende os dois nesse mesmo espaço assim não fica soltando na hora de trabalhar e você pode deixar ele bem posicionado aqui mas se você não tiver um marcador desse aqui você pode usar um clipe um clipe daquele escolar mesmo olha é só pegar um clipe e fazer esse mesmo processo aqui abre ele um pouquinho e aí passa no último ponto alto na corrente e passa ele totalmente assim olha para ficar preso aqui e não vai ficar soltando não tem clipe nem marcador deixa solto não tem problema na hora de fazer é só prestar atenção para intercalar vou deixar esse aqui com o clipe mesmo e vou voltar aqui no início da carreira e agora é importante a gente trabalhar sempre do mesmo lado que já está a primeira peça olha nós temos esse aqui com o lado correto e aqui está o avesso então vamos fazer os pontos sempre do mesmo lado esse fio fica um pouco torcido mas não se preocupe durante a confecção a gente já vai organizando para que ele fique de forma correta nesse final eu só fiz um nó para não soltar aqui o último a a última corrente então vou só desmanchar esse nó vou posicionar a agulha aqui novamente Oi e desta vez olha essa é a segunda carreira então na segunda carreira vou começar a sequência com um ponto baixo porque a primeira eu comecei fazendo ponto alto então vou voltar na segunda corrente uma duas vou fazer ponto baixo e vou seguir nas próximas correntes para fazer uma sequência com cinco pontos baixos não faça a corrente aqui em cima para formar o ponto alto olha dois pontos baixos e três quatro e cinco pontos baixos um dois três quatro cinco vou fazer uma alça com quatro correntes uma duas três quatro correntes vou laçar o fio na agulha agora olha só eu vou contar a quantidade de correntes aqui que eu vou pular puxando assim para facilitar posso puxar totalmente vou deixar posicionado vou pular uma duas três quatro vou na quinta corrente e faço o ponto alto ponto alto e vou completar essa sequência com cinco pontos altos fazendo ponto alto nas próximas correntes dois três quatro cinco pontos altos eu vou fazer uma alça com quatro correntes uma duas três quatro não preciso laçar o fio na agulha porque eu terminei de fazer uma sequência com pontos altos né veja que o fio está indo para o avesso da peça então vou puxar ele totalmente para o avesso para facilitar a contagem de pontos aqui também para não pular uma quantidade diferente olha vou pular uma duas três quatro vou na quinta corrente e vou fazer um ponto baixo é só puxar ele para onde ele está seguindo tá se você intercalou direitinho só puxar ele para o lado que ele está seguindo olha para fazer os pontos ele já vai começar a intercalar veja que eu fiz o primeiro ponto baixo vou completar uma sequência com 5 2 3 4 e 5 pontos baixos ficou assim veja que ele já começa intercalar aqui nessa primeira carreira vou fazer a alça com quatro correntes uma duas três quatro correntes vou laçar o fio na agulha ele está vindo para frente então eu puxo ele totalmente para não errar a quantidade de correntes vou pular uma duas duas três quatro vou na quinta corrente e vou fazer sequência com ponto alto então faça o primeiro ponto na quinta corrente e vou seguir nas próximas fazendo a sequência 2 e 3 e 4 e 5 pontos altos olha só já está intercalando e agora eu vou seguir repetindo assim até o final da primeira carreira olha vou fazer quatro correntes uma duas três quatro vejo para que lado está indo esse fio para o avesso então puxo ele totalmente para o avesso vou contar para pular quatro correntes olha uma duas três quatro vou na quinta corrente e prendo com ponto baixo e vou seguir fazendo assim até o final do cordão gente isso aqui é só repetição mesmo veja que eu fiz aqui deixa eu completar essa sequência 45 pontos baixos e vou fazer uma alça com quatro correntes duas três quatro veja que eu fiz a sequência com ponto baixo quatro correntes e vou começar a repetir olha após o ponto baixo eu vou fazer a sequência com cinco pontos altos o fio está vindo para frente então eu puxo ele totalmente para frente para eu conferir e assim quando eu puxo o fio já deixa a corrente no lado correto e não fica torcida desse jeito aqui olha pegando ela torcida assim para fazer no avesso né então quando eu puxo a corrente totalmente ele já vai corrigir ficar do lado direito eu vou seguir intercalando assim até chegar no final do cordão só intercalando novamente entre pontos altos e sequência com cinco pontos baixos no final eu mostro para você como fazer o arremate dessa segunda carreira eu já estou chegando no final da outra carreira intercalando os pontos aqui olha após sequência com cinco pontos altos vou fazer quatro correntes e para esse fio não ficar torcido aqui no final eu já posso tirar o marcador ou clipe né se você tiver colocado aí para aprender porque esse último fio aqui já no finalzinho a gente pode deixar soltar que não tem problema a gente já mesmo se ele sair totalmente a gente sabe que precisa intercalar ele levando para o avesso da peça e assim a gente consegue distorcer esse fio para fazer o final também ficar certinho né então fiz quatro correntes vou puxar ele totalmente para o avesso vou fazer pular aqui um dois três quatro vou no quinto ponto e começa a fazer a sequência com um ponto baixo no início dessa segunda carreira eu comecei fazendo o ponto baixo né fizemos uma sequência com cinco pontos baixos então aqui no final olha 3 4 chegando na última corrente cinco pontos baixos como eu disse para você se chegar aqui no final faltar uma corrente ou sobrar uma corrente não tem problema se sobrar uma corrente desmancha se faltar uma corrente faça só quatro pontos baixos que não dá tanta diferença assim após o último ponto vou fazer uma corrente eu vou alongar o fio e vou cortar para arrematar e também se você fizer o cordão inicial direitinho e fazer a sequência tudo correto pulando sempre quatro corrente de espaço né para fazer a alça não vai ficar sobrando nem faltando pontos tá múltiplo de nove mais seis dá certo e assim eu finalizei então a segunda carreira olha intercalando também tenho a segunda carreira pronta e para fazer a carreira três eu vou utilizar o verde essa aqui é a cor 5239 fio barroco Maxcolor número 6 a numeração de todas as cores que utilizar na sequência eu vou deixar na descrição do vídeo na mesma ordem que utilizar para você fazer igual caso você queira não utilizei nenhum fio diferente tá todos os fios aqui fio barroco Maxcolor número 6 da Círculo então tem a numeração também das cores na descrição e veja que eu comecei a última carreira intercalando de baixo para cima lembra então a última carreira intercale de baixo para cima a próxima carreira eu intercalo de cima para baixo e vai ser sempre assim essa é a terceira carreira eu estou começando de cima para baixo para intercalar então significa que na próxima carreira eu vou começar intercalando de baixo para cima mas é só você olhar desse jeito olha os dois fios que fica nessa última carreira precisa ficar na mesma posição veja que esse vermelho está de cima para baixo e o verde também vai ficar na mesma posição olha se você observar somente dentro desse espaço aqui nessa última carreira os dois fios estão na mesma posição tanto vermelho quanto verde vou seguir intercalando passei o primeiro agora é só intercalar entre os próximos né não precisa mais conferir se é de cima para baixo ou de baixo para cima porque para intercalar tem que passar na mesma ordem todos os espaços e chegando aqui no final olha eu vou fazer do mesmo jeito vou prender esse fio para não ficar soltando vou prender aqui com marcador pegando na última corrente e pegando no último ponto baixo vou prender com marcador assim não fica soltando e depois se esse fio ficar enrolando ficar mais solta gente solta aqui esse marcador desenrola ele continua trabalhando tá pode ver que eu tenho aqui então todo esse fio entrelaçado na última carreira e para começar a terceira carreira nós vamos intercalar também vou só desmanchar essa laçada aqui que eu fiz para não perder a contagem de 204 correntes vou voltar a agulha para laçada vou voltar na segunda corrente vou introduzir a agulha pegando somente um fio e vou fazer um ponto baixo mais uma corrente para da altura do primeiro ponto alto ou seja a mesma coisa que eu fiz aqui olha no início da primeira carreira e vou completar também a sequência com cinco pontos altos ou seja só fazer igual a penúltima carreira tá a última comecei com um ponto baixo baixo então significa que a próxima eu começo com um ponto alto para intercalar também lacei o fio na agulha vou completar então a sequência com cinco pontos altos nos próximos espaços ou seja nas próximas correntes 2 3 4 5 pontos altos após esse início se você intercalar direitinho o restante é tudo igual que nós fizemos aqui na segunda carreira ou seja preciso intercalar após os cinco pontos altos altos vou fazer quatro correntes duas três quatro vou puxar o fio para a mesma direção olha ele está passando para o avesso então eu puxo ele totalmente para o avesso para facilitar a contagem de pontos e vou pular quatro correntes aqui olha uma essa aqui já foi utilizada tá olha então por uma duas três quatro vou na quinta corrente e vou fazer sequência com cinco pontos baixos um 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 dois um três um quatro os cinco pontos baixos eu vou fazer alça com quatro correntes uma duas três quatro vou puxar o fio para o lado que ele está vindo olha para frente então puxo ele totalmente vou laçar o fio na agulha vou pular quatro correntes essa aqui já foi utilizada então pulo uma duas três quatro vou na quinta corrente e começo a fazer a sequência com cinco pontos altos um um dois um três quatro cinco pontos altos e veja que já está intercalando novamente e agora é só seguir assim até o final da carreira não tem diferença dessa segunda né começou de forma correta agora o restante é só intercalar e vira só repetição olha duas três quatro correntes puxo ele todo para o lado que ele está indo olha no caso aqui para o avesso vou contar as quatro correntes vou pular é uma duas três quatro vou na quinta corrente faço sequência com cinco pontos baixos tudo exatamente igual fizemos na carreira anterior só começa com a sequência diferente de ponto alto mas o restante da carreira tudo igualzinho vou fazer a carreira completa para mostrar para você o resultado mas se você tiver dúvida volte aqui na segunda carreira ou na primeira também na segunda é mais interessante porque mostra intercalando basta você dar um clique aqui no vídeo que vai aparecer a barra de avanço escrito em terceira carreira clica aí no nome terceira carreira para você ver que vai abrir um menu com a marcação de início de todas as outras e aí você pode clicar na segunda carreira e assistir como eu fiz aqui intercalando olha sempre puxando para um lado e para o outro para tirar dúvida você pode inclusive voltar no início da terceira tem tudo marcadinho e para facilitar eu vou fazer essa carreira completa e na hora de finalizar e começar a próxima eu mostro para você como fazer também eu já estou chegando no final olha toda vez aqui você pode tirar esse marcador se você tiver colocado aqui no final tanto para desenrolar o fio quanto para facilitar mesmo a confecção aqui no final vou puxar ele fazer totalmente para fazer a última sequência então vou laçar o fio na agulha vou pular 1 2 3 4 vou começar fazendo a sequência então com cinco pontos altos a partir da quinta corrente 1 1 2 1 3 4 o quinto e último ponto alto também na última corrente então se fizer certinho aí toda a carreira não tem erro aqui no final também fica sempre igualzinho olha com cinco pontos altos no final vou fazer uma corrente alongar bem esse fio vou cortar ó e tenho aqui mais uma carreira pronta olha deixa eu mostrar para você como já vai ficando o efeito então com três carreiras vai ficando bem interessante esse efeito e agora eu vou começar a fazer as próximas sempre repetindo a mesma coisa para formar a largura para fazer a próxima carreira por exemplo é só observar como está a penúltima e a última carreira e fazer com que o fio que você vai começar a trabalhar fica igual a penúltima carreira ou seja saindo aqui aqui de dentro desse primeiro espaço para ele sair na mesma posição então é só começar de baixo para cima olha para ele sair na mesma posição nesse espaço tá vendo olha saindo de baixo para cima tá então se você esqueceu a comecei intercalando de baixo para cima ou de cima para baixo é só observar aqui como está o fio da penúltima carreira para começar com a próxima carreira saindo no mesmo espaço fez desse jeito olha como está a penúltima agora é só seguir intercalando nos próximos que ele já vai ficar na posição correta intercalei o fio na carreira completa e aqui olha além de intercalar na mesma posição que foi feita a carreira anterior ou seja saindo de baixo para cima eu vou copiar também o que foi feito na carreira anterior por isso não tem como errar é só olhar a penúltima carreira e fazer tudo igual tanto intercalar o fio do mesmo jeito como fazer o início aqui também do mesmo jeito veja que na penúltima carreira eu comecei fazendo ponto baixo na sequência com cinco pontos baixos então aqui do mesmo jeito volto na segunda corrente faço o primeiro ponto baixo ó e vou completar a sequência com cinco pontos pontos baixos nos próximos pontos dois três quatro cinco pontos baixos ou seja exatamente igual o que eu fiz aqui no início da penúltima carreira vou fazer uma alça com quatro correntes uma duas três quatro vou laçar o fio na agulha porque fiz ponto baixo então a próxima sequência com um ponto alto puxa o fio para a mesma direção que está vindo o fluxo do fio então por um dois três quatro vou na quinta corrente e começa a sequência com cinco pontos altos um um dois três quatro cinco pontos altos baixos e vou fazer quatro correntes de espaço novamente uma duas três quatro vou puxar o fio para a mesma direção que ele está indo ou seja para o avesso da peça vou contar todos os pontos aqui olha eu vou pular quatro pontos é só conferir aqui para não pular de errado aqui então essa corrente já já foi utilizada uma duas três quatro vou na quinta corrente e começa a sequência com cinco pontos baixos um um dois três quatro cinco quatro correntes de espaço uma duas três quatro vou começar a repetir tudo então deixa eu mostrar aqui como já vai ficando o resultado porque eu vou começar a repetir só fazendo do mesmo jeito até completar a largura que eu preciso ou seja só observar como foi feita a penúltima carreira para fazer a próxima vou mostrar aqui um exemplo se eu fosse começar agora a próxima carreira eu vou observar como está aqui a penúltima olha ela está indo de cima para baixo para sair para o avesso então eu vou com esse fio no mesmo sentido acompanhando essa penúltima carreira no mesmo sentido olha desse jeito ela saindo aqui na frente então puxa o fio saindo aqui na frente também é só acompanhar a penúltima carreira na hora de começar então essa próxima carreira ela é exatamente igual a penúltima ou seja sequência com cinco pontos altos e assim ele vai intercalar ponto alto ponto baixo ponto alto ponto baixo na próxima ponto alto se ficar alguma dúvida deixa um comentário aí que eu indico para você no vídeo onde está a posição aqui do fio para você continuar fazendo o seu trabalho mas eu vou continuar repetindo aqui várias carreiras com cores diferentes vou deixar anotação dessas cores mas até completar largura que eu quero para minha manta não tem problema se você fizer mais ou menos carreiras se você quiser fazer esse fio aqui mais comprido né eu fiz com 204 correntes pode fazer mais comprido para fazer a manta ainda mais comprida sempre respeitando o múltiplo de 9 mais 6 dá certo fazer também eu vou completar então a largura e mostro para você fazer como fazer o bico de acabamento e seguir repetindo as carreiras sempre do mesmo jeito para formar a largura do trabalho e para minha manta eu fiz aqui um total de 29 carreiras total de carreiras ímpar para que a última fique exatamente igual a primeira começando assim com cinco pontos altos lembra que na primeira carreira fiz o início com cinco pontos altos depois a segunda carreira com ponto baixo então para ficar certinho o início e o final eu fiz assim a última carreira então finalizando aqui uma carreira número ímpar mas não precisa nem contar a quantidade de carreiras o importante é seguir repetindo aí para formar a largura que você precisa para sua manta 29 carreiras aqui ficou com uma largura bem legal mas não dá nem para medir certinho porque olha ela pode esticar então dependendo aí do jeito que você medir parece mais estreita ou parece mais larga nessa ponta aqui do trabalho não tem as pontas de fio veja que fica enrolando assim um pouquinho e aí por isso eu vou fazer o tassel e aí ele já fica certinho esticado na outra ponta nós temos as pontas de fio os arremates aqui olha não foi feito arremate ainda então temos as pontas de fio mas como eu vou trabalhar com tassel então nem se preocupe você não vai precisar ficar arrematando todos esses fios se você quiser arrematar assim com agulha de tapeceiro você coloca aqui o fio fio na agulha vou dar um exemplo aqui olha eu vou colocar o fio na agulha você pode arrematar voltando assim em cima dos pontos desse jeito olha costura de um lado para o outro de um lado para o outro depois divide em dois amarra bem corta sobras faça assim com as duas pontas e aí fica o arremate perfeito também mas no meu aqui eu não vou fazer esse tipo de arremate então vou deixar as pontinhas de fio soltas e aí eu faço o acabamento dessas pontas junto com o tassel para fazer o tassel vou utilizar uma tampinha de pote então pode ser uma tampinha de sua preferência pote de margarina uma tampinha de pote de sorvete também fica com um comprimento legal e eu vou utilizar as mesmas cores que eu utilizei para fazer as carreiras se chegar em uma cor que você não tem sobra de fio não tem problema pode utilizar outra cor é uma manta bem colorida então vai ficar bem legal aqui o jogo de cores mesmo se você fizer trocando as cores mas aqui olha mesmo as bolinhas de fio que eu utilizei lá no início com pouquíssimo fio dá para fazer a carreira completa inclusive com o tassel eu vou posicionar esse fio segurando aqui no centro desse jeito e vou fazer aqui seis voltas completas uma duas três quatro cinco seis vou segurar inclusive junto com essa ponta de fio inicial segurando as duas assim aqui no meio e vou cortar então cortei esses seis fios eu vou utilizar três de cada lado né três para cada tassel mas para fazer o arremate desses dois tassel eu preciso de um fio um pouco maior vou voltar aqui com a minha medida vou segurar na metade também vou fazer somente duas voltas uma duas isso para fazer um fio maior vou cortar somente o último fio tá dessa vez eu não corto todos juntos e assim olha fiz aqui um fio com o dobro do comprimento que eu cortei esses outros seis aqui deixa eu mostrar aqui para você olha que ele é bem maior para fazer esse acabamento então tem o dobro mas eu preciso de dois fios desse jeito o primeiro eu medir como são poucos eu não vou seguir utilizando ali como medida só utilizar esse aqui que eu cortei como medida e cortar mais um fio e pronto olha tem um fio grande e três pequenos para uma ponta aqui desse dessa carreira com vermelho três um fio grande três fios menores para outra ponta também eu vou cortar os fios para todas as cores que eu utilizei aqui na manta tá sempre do mesmo jeito três fios menores e o maior para cada uma das pontas que eu preciso fazer esse arremate veja que eu vou cortar os fios para todas as cores que utilizei aqui na manta sempre do mesmo jeito seis fios menores e dois fios maiores assim eu utilizo três em cada uma das pontas da manta tá se você utilizou mais cores aí repetiu as cores então três fios para cada uma das pontas então vai dar certo para fazer toda a manta o jeito de fazer o tassel é exatamente igual nas duas pontas da manta aqui nessa ponta não tem as sobras de fio né elas estão assim na parte que a gente começou e na outra ponta tem as pontas de fio mas a forma de fazer exatamente igual e eu vou mostrar para você como fazer nas duas pontas para você deixar esse tassel perfeito na hora de fazer o tassel eu vou trabalhar no avesso da peça embora os dois lados dessa manta fique bonito os pontos altos foram feitos sempre do mesmo lado então vou utilizar esse lado como referência de frente da peça e aí eu vou virar o trabalho e fazer o tassel sempre no avesso com os três fios menores eu vou passar aqui olha na pontinha do trabalho e nas carreiras que eu fiz o início com ponto alto nela também termina com ponto alto eu vou passar esse fio entre o penúltimo e o último ponto não precisa medir ele para ficar certo as duas as duas pontas todas as pontas do mesmo comprimento basta passar e dobrar para que fique assim é mais ou menos na metade do trabalho e você pode fazer isso com todas as outras pontas de fio nesse outro aqui onde começa com ponto baixo vou utilizar também do mesmo jeito três fios menores e um fio maior para fazer o arremate do tassel eu vou aproveitar já passar aqui para você ver como faz em todos eles aqui olha onde começa com ponto baixo basta pegar nesse final aqui não precisa medir exatamente onde passar esse fio basta passar ele no final na pontinha aqui do trabalho mas do mesmo jeito passa todos os fios dobra para ficar mais ou menos com o mesmo tamanho e você pode fazer assim com todas as pontas para arrematar o tassel eu vou utilizar o fio maior esse que eu cortei com o dobro do tamanho e a forma de fazer também é igual em todos eles eu vou posicionar deixar deixando a ponta de fio um pouco maior do que as outras para facilitar na hora de encontrar e fazer o arremate desse tassel vou segurar todos os fios juntos inclusive esse fio maior vou fazer uma dobra aqui no final e segurar ele com o dedo polegar desse jeito eu vou passar essa ponta de fio maior em cima do dedo polegar para fazer com uma laçada passando uma volta completa vou pegar a ponta do fio e vou passar dentro da laçada que está no polegar e sem soltar essa laçada vou puxar para fechar aqui olha para apertar esse fio quando ele já tá quase fechando eu posso soltar inclusive puxar uma dessas pontas aqui olha para travar e não ficar soltando eu já ensinei esse tassel aqui algumas vezes mas como a finalização da peça é diferente então eu vou mostrar ele por completo mas se você quiser ver de uma olhadinha nesse link que eu deixei em cima que tem eu fazendo esse tassel com outras cores se você tiver não conseguir visualizar aqui no vermelho para completar esse tassel veja que vou fazer quatro voltas e a primeira volta eu faço um pouquinho mais para baixo e não faço aqui em cima que assim o tassel fica com aparência melhor veja que eu vou deixar um pouquinho mais mais para baixo para fazer essa primeira volta uma e agora eu vou subindo em direção a laçada duas agora vou fazendo um ao lado do outro três quatro voltas você pode fazer quantas voltas você quiser tá não interfere tanto assim na aparência do tassel não agora vou passar a ponta do fio dentro dessa laçada que eu deixei um pouco maior vou passar ele completamente e aqui a ponta de fio que eu deixei passando para facilitar eu vou puxar para fechar essa laçada aqui e prender esse tassel veja só e agora eu posso puxar as duas pontas de fio ao mesmo tempo para travar completamente o tassel vou puxar ele aqui como se ele fizesse um nó completo para formar o tassel vou pegar essa ponta de fio que está em direção aqui a carreira vou colocar na agulha de tapeceiro e vou fazer o mesmo movimento que eu fiz para fazer o tassel só que voltando para o outro lado da peça desse jeito e aqui do outro lado eu vou passar na costura olha nesse nesses fios que eu enrolei para levar ele em direção a ponta que dos fios para cortar ela também deixá-la com o mesmo tamanho e veja só pronto agora o tassel já está travado depois é só ajustar o comprimento de todos os fios mas eu vou fazer isso só quando completar todos eles e aí eu corto as sobras aqui para deixar todos com mais ou menos o mesmo tamanho os outros aqui eu vou fazer do mesmo jeito olha a forma de fazer independente da posição que ele esteja se seja nessa carreira de ponto alto de ponto baixo a essa forma de fazer do mesmo jeito vou repetir aqui para você memorizar vou deixar uma sobra um pouco maior para facilitar na hora de puxar o fio para fazer o arremate vou segurar todos os fios juntos esse aqui olha indo em direção ao trabalho vou fazer uma laçada com essa ponta de fio e vou segurar com o dedo polegar vou passar essa ponta de fio por cima do dedo que está segurando e fazer uma volta e passar a ponta do fio nessa volta que eu fiz que está em cima aqui do polegar e sem soltar eu vou puxar para amarrar olha para fechar e eu consegui fazer as voltas de acabamento e agora vou fazer a primeira volta um pouco mais abaixo o e vou subindo com as voltas agora em direção a essa laçada uma 1, 2, 3, 4, esqueci e fiz 5 não tem problema tá como eu disse não influencia tanto assim não pego a ponta de fio passo nessa laçada e agora vou pegar essa laçada que eu deixei esse fio que eu deixei um pouco mais comprido porque é exatamente o dessa laçada aqui olha para puxar e esconder esse fio dentro desses dessas voltas que eu fiz aqui depois que puxa e ele esconde aqui dentro você pode segurar as duas pontas ao mesmo tempo e puxar para travar esse tassel e para fazer o arremate pega essa ponta de fio coloca na agulha e vou passar o fio para o lado contrário da peça na mesma direção que eu passei os seis fios para fazer o tassel com ele aqui do outro lado é só passar ele nessas laçadas nessa volta aqui que a gente fez para fazer o arremate levando ele em direção às pontas do fio olha para deixar todos na mesma direção e cortar e não ficar aparecendo aqui o arremate e pronto eu vou fazer assim com todos eles tá do mesmo jeito faço com todas as pontas aqui para fazer esse arremate do outro lado da peça nós temos as pontinhas de fio mas a forma de fazer também é do mesmo jeito eu vou deixar aqui no avesso trabalhar sempre no avesso para que o tassel fique sempre na mesma direção e vou utilizar os outros três fios olha os três fios menores mas o primeiro fio que eu cortei com o dobro do tamanho para fazer o arremate desse tassel aqui nós já temos essas pontinhas de fio inclusive você pode prender todas elas juntas mas a forma de passar aqui também do mesmo jeito vou passar entre o penúltimo e último ponto pegar todos os fios passar por esse lado da peça você pode passar com a mão mesmo se não quiser utilizar agulha e dobrar para que fiquem mais ou menos com o mesmo comprimento e esses aqui você pode juntar aqui na hora de fazer o tassel que não tem nenhum problema tá fazer o arremate deles todos juntos vou deixar que também uma sobra maior é desse jeito e vou fazer o arremate do tassel do mesmo jeito e como é só repetição eu vou fazer ele aqui em silêncio para você ver que é exatamente igual que eu fiz na outra ponta da manta o que eu fiz aqui? e aí tá E aí E vou fazer exatamente igual com a outra ponta aqui também, nós temos duas pontas de fio, vou pegar três fios menores e vou deixar eles mais ou menos alinhados para não ficar diferente o comprimento, não precisa ser exatamente igual, mas só deixar eles mais ou menos alinhados e aqui eu vou pegar também nesse último ponto, olha só introduzir a agulha aqui no último ponto, buscar aqui os três fios, eu gosto de dobrar ele assim no dedo para facilitar pegar e passar ele todo para esse lado, se você utilizar uma agulha mais grossa até facilita pegar todos os fios e passar aqui nesse espaço, não precisa utilizar a mesma agulha 3,5, pode utilizar qualquer outra agulha só para facilitar, segura todas as pontas juntas e vou fazer o acabamento do tassel também exatamente igual. Viu como é fácil? Eu vou fazer exatamente assim nas duas pontas da manta, então na ponta que tem esses fios eu arremato todos juntos e na outra ponta da manta não tem fio, mas eu faço o arremate do tassel também, sempre do mesmo jeito e sempre trabalhando no avesso da peça para que assim o lado correto da peça o tassel fique todo certo, olha, sem aparecer o arremate. Vou fazer aqui na manta completa para mostrar para você o resultado. Fiz o tassel em todas as carreiras e nas duas pontas aqui da manta e agora é só cortar os fios para que fiquem todos mais ou menos com o mesmo tamanho, veja que a gente tem aqui a irregularidade dos fios, mas é só você puxar e cortar mais ou menos para que fiquem todos com o mesmo tamanho, não precisa assim uma rigorosidade para deixar exatamente igual, pode cortar assim nem precisa ficar medindo com o outro para cortar do mesmo tamanho, é só pegar eles, deixar eles todos certinho assim e cortar mais ou menos no comprimento do que está mais curto ou pode até deixar alguns mais curtos como eu vou cortar aqui para você ver, olha, assim eu tenho tamanhos diferentes aqui nas pontas, posso cortar só os últimos aqui, olha, e deixar esses outros menores assim não tem problema, quando a gente mistura todo esse tassel aqui ele não fica aparecendo, a gente não consegue nem separar o tamanho deles porque eles vão ficar sempre bagunçado assim misturado que dá até um charme aqui na peça, tá? E agora então é super simples, só cortar aqui e já temos a peça pronta. Cortei as pontas de fio, tem aqui a peça pronta, eu espero que você tenha feito a sua e gostado do resultado, se fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu vou deixar você agora com as imagens da peça pronta, mas eu aguardo você no próximo vídeo, um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho